Olá pessoal, bom pessoal hoje estamos aqui para mais um desafio nesse canal e no desafio de hoje nós vamos novamente naquela loja de R$3,00 fazer comprinhas com R$30,00 gente. No último vídeo vocês gostaram muito porque as comprinhas foram um pouco inusitadas, não é mesmo? Aleatória, talvez. Talvez, então hoje novamente nós teremos R$30,00 cada uma para ir nessa loja que vai dar o direito a 10 itens, 10 produtinhos, então como essa loja toda semana sai coisas novas, nós vamos lá hoje e vamos ver o que nós vamos encontrar, né? Exatamente, então se vocês gostam de desafios aqui no canal, gente, já deixa muito like, já se inscreve aqui se você é novo e ainda não é inscrito e segue a gente lá no Insta também. Como a loja ela sempre tem aquela música ambiente e o YouTube corta a gente, né, das direitos autorais, se a gente conseguir gravar, a gente grava, tá? Se não a gente volta depois e aí vamos ver quem vai fazer, né, a melhor comprida ou a compra mais diferente Detalhe que eu não vou ver a compra da Thalisa e nem ela vai ver a minha compra A gente vai se separar na loja Isso, e a gente vai ver aqui depois com vocês, então bora lá Gente, tô aqui agora na parte de coisa de cozinha, mas tá difícil gravar porque tem música, gente Mas eu já escolhi várias coisinhas aqui, tô tentando achar mais algumas coisas legais Olha que fofo esses marca páginas, que lindo, tem esse aqui de alpaca, tô na dúvida se eu lavo ele ou não, tem de flamingo, olha, tem aqui também de flamingo, vários, achei muito fofo Gente, já chegamos em casa com as nossas sacolinhas e a gente não conseguiu gravar muito na loja porque toca muita música alto lá, né? Sim, e aí fica complicado de gravar por conta da música, o YouTube da direitos autorais Exatamente, aquela história que vocês conhecem, né? Mas então vamos lá, eu estou ansiosa pra ver as comprinhas da Thalisa Essa mesa eu comprei coisas doces, gente No treino então, Thalisa Um, dois, três Olha só Olha, o que que é isso? Você pegou pratos, olha, eu vi esses pratos Olha só, gente, é de pizza, eu achei super lindo, super tumblr Que fofo Eu fiquei um tempão escolhendo os pratos, gente, porque eu queria um prato que não tivesse risco que não tivesse nada, né? Daí a pessoa fica procurando Gente, eu peguei esse negocinho aqui, que ele é um, aqui ó, citrus spray Que você encaixa dentro do limão, esse suportinho, tá vendo? Tem até o limãozinho aqui, ó Você coloca, você acho que rosqueia assim dentro do limão e aí depois você aperta e vira um spray Eu não sei se isso aqui funciona na verdade, gente Aliás, se vocês têm aí na casa de vocês, comentem aqui Mas eu fiquei muito ansiosa, aliás, dá pra testar depois lá no canal de vlog, né? Mas achei interessante, tem até uma base aqui, que eu não sei pra que que é essa base Ah, corta limão Não, eu acho que é pra você colocar o limão e aí você, sei lá Enfim, né? Eu não sei Mas você tá mostrando que pode ir até na máquina de lavar louça e tal Mas achei interessante, é diferente A próxima comprinha que eu fiz lá foi... Olha só, o que que é isso? Esse aqui é um corta pizza, gente Já que eu peguei o prato de pizza, precisamos de um corta pizza É muito bom, porque nós não temos isso aqui em casa Eu achei muito bonito a cor dele, olha Ele é um vermelho, só que com transparente assim, sabe? Eu gostei, gente, enfim, olha É, normalmente a pizza às vezes ela vem meio grudadinha, né? E a gente não tem esse cortador aí de pizza em casa É muito bom É legal, é útil, né? É, a Thalita tá arrasando as comprinhas dela Gente, eu peguei esse aqui, peguei não Eu comprei, né, esse porta-escova de dentes e pasta pra viagem Olha só que bonitinho Que bonitinho, tem um esquivo Ó, lembra... Sementinha, sei lá Aí você coloca aqui a tua pasta, escova, se você colocar um fio dental pequenininho Eu acho que são processos, né, porque tem um esquivo aqui na frente Ah, sei lá, tem umas gotinhas, umas sementinhas e tem um negocinho aqui Ah, tá bonitinho pra você pendurar, né? É, então esse aqui é bom porque você coloca na mala, bem no cantinho e leva as suas coisas Não molha nada também, né? É, e se tiver a escova molhada, fica tudo aqui dentro, então eu achei útil A próxima coisa, gente, que eu peguei, tcharam, olha só, esse é embarrado O meu é esse É uma coisa muito fofa, que é tcharam Ai, o gatinho No último vídeo eu peguei o passarinho Golden Rose, agora eu peguei o gatinho Golden Rose Ah, esse sim dá pra colocar os anéis Esse eu achei muito bom, gente Olha, vamos testar aqui, ó Ah, muito fofo, né? É porque o passarinho da Thalita tinha um composão muito grande, né? É, eu gostei muito, muito, muito dele, gente, tinha muito fofo Ele tinha dourado também, mas eu gostei de qualquer um Gente, eu peguei uma coisa que talvez possa ser útil para algumas pessoas e inútil ou fútil para outras Mas eu peguei um dominó Gente, faz tanto tempo que eu não jogo dominó Faz tempo que eu me vejo um dominó Nossa, eu vou até abrir aqui, peraí Olha só, vem assim, a caixinha É bonitinho É É Tem uns negocinhos embaixo Ah, tá, vem os adesivos para você colocar no dominó Você faz o dominó É, então vai dar um pouquinho de trabalho, né? Vem as pecinhas em você que monta aqui os adesivos É, pode ter um trabalhinho aí, mas ok Legal Próxima comprinha, gente, eu achei muito legal Quero testar logo, que é uma máscara pink, gente Olha só, ó Olha só Pré-festa Pré-festa, gente Pra você fazer a máscara, daí você faz todo aquele negócio que tem no Insta, né? É Você faz sua sombra e tal, depois você tira Pré-festa, né? Eu acho que é assim que funciona, né? E a próxima comprinha é uma coisa muito útil na minha vida Que é uma cola para unhas É muito útil mesmo, gente Olha, e daí aqui tá falando que pode ser uma cola para unha postiça Ou se você quebrar a sua unha também Por que não, né? É verdade Vou testar, não sei se é boa Achei interessante É, porque aqui, ó, se a sua unha quebrar Tem várias indicações aqui Então minha unha vive quebrando nos cantinhos, né? Você vai usar bastante Vamos ver se é boa Eu comprei, gente, esse aqui, que na verdade é um doce Que é aquele, sabe, hand spinner? Aquele brinquedo, só que em formato de doce, gente E aí é uma balinha, então ele é duro, olha Nossa, duro mesmo, parece um pirulito É uma balinha, eu achei super legal, gente Um doce que gira, tá escrito aqui, olha Spinner Lulito Spinner Lulito, olha que legal Lulito Spinner Lulito, gente Que diferente, né? A próxima comprinha é... Tcharam Olha, o que que é isso? Um porta celular pra praia ou piscina cor-de-rosa Eu vi, gente Esse eu vi Mas eu morro de medo de comprar esses porta celular, essas capinhas de plástico Por quê? Porque a gente já viu muita gente falando que molhou o celular Que deu cagada e tal, né? Eu achei muito interessante E eu acho que ele protege muito bem Porque, olha só, gente Ele tem o lacre aqui E aí são três fases Então você vai abrir esses três lacrezinhos aqui E colocar o celular, entendeu? Nossa, e funciona mesmo o tauti assim, ó? Funciona o tauti Você testou? Eu testei na loja, né? Ai, que legal, né? Mas eu achei super legal, gente Nossa, porque quando você vai em parque aquático, assim Você quer ficar com o celular, né? É, então, olha Você pode até colocar seu dinheiro pra andar no parque Caso você não quer andar com a bolsa, né? Sim, é Aparenta ser bem fechadinho mesmo Isso aqui, ela é bem legal E a cor de roupa, né? Arrasou, gente A minha comprinha é útil também Porque eu perco muito isso, gente Gente, a minha mãe, ela é a doida das piranhas, entendeu? Sério, compra, perco piranha E aí, na hora que eu tava passando, assim, perto do cacho Eu falei, opa Tinha um negócio, assim, gigantesco com piranhas Eu falei, hum, isso é interessante Isso é útil Porque eu falo pra mamis Gente, ela deixa piranha em todo canto da casa E depois, ainda mais quando é transparente Aí eu não acho mesmo Aí eu vou limpando a casa e falo, mãe Esse aqui tem dois, quatro, seis, oito, dez Doze mini piranhas Olha Então esse é útil, né? Olha Eu peguei na cor preta e branca Porque, ó, as cores mais simples, né? Básica do que colorida Então eu achei que é útil Que é A próxima comprinha, gente É Olha só Esse aqui é o chiclete de zumbi, gente Olha A gente já não provou isso aí? Não sei Isso aqui tá escrito Planeta Zumbi Chiclete maneiro, bro Tá escrito aqui Nossa Tá escrito aqui, ó Chiclete maneiro Ai, gente, é super legal, gente Eu peguei esse aqui, gente Que é um garfinho Mas olha que Que garfinho chique, né? Tá escrito aqui, gente Olha, ele tem um cabinho todo transparente Parece um cristalzinho Nossa, que lindo E a gente não tem esses garfinhos pra sobremesa A gente tem garfinho normal, garfo, né? E aí eu peguei um só Porque daí já tava quase dando nos meus itens lá E eu peguei esse aqui por último, né? Mas eu achei bem bonitinho Pra sobremesa Pra comer frutas Nataleta A próxima coisa É muito legal, gente Olha só É uma máscara facial golden, gente De louro Que chique Eu achei super legal Olha, pra hidratar a pele Tá vendo? Vem vitamina C, colágeno e filtro solar Aí, tá vendo? Bom, né? Você não vai sair no sol com a minha máscara Tá escrito aqui Recomendação de uso noturno, gente Então Entendeu? Eu peguei esse aqui, gente Que nunca testei Não conheço essa marca Que se chama Fenza Makeup Mas é um... A desligente A desligente Tô com o aparelho Ela trava a língua, né? Mas tem extrato de aloe vera Hidratante Regenerador Renovador Rejuvenescedor E antibacteriano Olha só Um vidrinho pequenininho Que legal Tá lacrado Não dá pra sentir o cheirinho Mas eu vou testar E aí depois eu conto pra vocês A próxima coisa, gente Que eu comprei Ela é muito fofa E muito útil também Que é Uma faca, gente Enformada de queijo Nossa, eu não tinha visto essa facinha Eu tinha visto um outro Que era uma, tipo, uma espátula Eu vi ela também Mas eu gostei mais dessa Ah, que linda Olha, gente Muito fofinho Pra você passar, sei lá Um requeijão no pão Ou seja Um requeijão Um requeijão Um requeijão No pão E eu peguei um outro Produtinho de Belê, gente Olha a bolsa dos líquidos É, aqui, ó Da Beauty, né? Esse aqui também é dessa marca Fenza E esse aqui é um tônico facial Olha Melhora a elasticidade da pele Protege da hidrata Purifica e é antipoluição Que interessante, gente Não sei se... A mãe passa e fala Xô, 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 poluição Sai, sai, sai Poluição Mas interessante Eu não sei Essa marca, se ela é boa Comenta aí, gente Se vocês já usaram Algum produtinho dessa marca Aqui pra gente saber E a última comprinha, gente O item número 10 É nada mais, nada menos Que brinco Peguei o brinco? Claro, né, gente? Olha só Eu peguei Três brincos Olha Então o meu tem um pontinho de luz Tem uma argolinha prata Que faz muito tempo Que eu não tenho uma argolinha pequenininha E esse aqui eu achei legal Porque, olha só É como se tivesse dado um nó Tá vendo? Bonitinho Achei legal Legal, né? E o seu? O meu é só um ponto de luz Porque eu sou uma pessoa bem neutra, né, gente? Pessoas que acompanham o canal Sabem que eu sou neutra Mas por que você não pegou o outro Que tinha uns que tinha três E um pontinho de luz? Não, mas eu queria só ele mesmo Tipo, eu só queria ele mesmo, entendeu? Entendi Bom Achei bonitinho, gente, ó Três reais, tanto faz, né? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente, se vocês querem mais desafios assim O próximo pode ser numa loja Com um look, né? Isso Deixa muito like Se você é novinha e ainda não é inscrito no canal Já aproveita se inscrever Segue a gente lá no Insta também E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau